Sejam muito bem-vindos, meus craques de todo o Brasil, começando mais um Olé S.A. Esportes Ambistas. Nesta semana, especialmente para você, na Mercado Livre Arena Pacaembu, é o Paulo Machado de Carvalho. A Arena Pacaembu totalmente repaginada, reformulada de maneira multidisciplinar, multifuncional e, principalmente, trazendo para São Paulo um espaço moderno, ousado, que vai mudar as características de uma arena da prática esportiva no Brasil e no mundo. Nesta semana, eu entrevisto Eduardo Barella, que é o gestor do Pacaembu. Nós estamos, inclusive, no banco de reservas, apesar de você ser titular, Edu, nós estamos aqui no banco de reservas do Pacaembu e vamos ter uma viagem maravilhosa nessa que é a arena mais querida do Paulista, o Estádio Paulo Machado de Carvalho, que hoje é o Mercado Livre Arena. Eduardo, eu estou muito feliz em poder te receber aqui. Aliás, você me recebendo aqui. Já tirei o meu colete, já botei aqui o meu colete. Esse vai ser o colete 0-1. Quando eu for jogar futebol aqui, casados e solteiros, as brincadeiras, eu vou, efetivamente, usar meu colete. Parabéns, arrojo, ousadia, modernidade, mudança de característica do ponto de vista de uma arena esportiva. O Pacaembu está muito perto de poder receber todos aqueles que estão loucos para poder invadir esse que é o mais charmoso Estádio de São Paulo. Legal, Beto. Obrigado, é um prazer ter você aqui. Eu conheço muito das suas histórias aqui, você já me contou bastante delas, que na verdade também é algo muito comum, né? Acho que todo paulistano, acho que, porra, muita gente no Brasil inteira tem uma conexão com o Pacaembu e é aquilo que eu costumo dizer, né? É a segunda casa de todas as torcidas, querido por todos os paulistanos e nós estamos há cinco anos nesse processo, desde que nós ganhamos a concessão num certame licitatório aqui na cidade de São Paulo e há três anos fazendo toda essa obra de modernização, que como você pode ver aqui agora, eu acho que você vai mostrar para todos os telespectadores, está muito próximo da sua conclusão. Então a gente está muito feliz com o resultado, é um sentimento, pô, delicioso e, cara, estamos loucos para começar a receber o público de volta. O Edu, eu quero contar um pouquinho para eles, porque não sabem, né? Porque, na verdade, quando você envolve, não é, um emblema que é público, você tem uma série, não é, de exigências efetivas, não é, do ponto de vista da construção, do ponto de vista das reformas, do que é preservado como patrimônio da cidade de São Paulo, não é, e um investimento de mais de 700 milhões de reais. Começa a contar essa história, como é que surgiu esse sonho da Alegra poder assumir aqui o Pacaembu e você e sua família fazerem essa gestão, que eu tenho certeza vai ser absolutamente competente. Legal, Beto. Bom, cara, a minha história é muito, uma história tradicional, um pouco, acho que, de muito brasileiro, assim, né? O meu pai, ele, pô, teve que ser criado pelos tios e ele se formou em engenharia, montou uma empresa de engenharia que prestava serviços na década de 80, né? E essa empresa, eu não tive muita oportunidade, então logo quando eu entrei na faculdade, eu trabalhei nessa empresa que era muito pequena e se aproveitando um pouco, eu acho que desse boom econômico que nós tivemos no final dos anos 90, começo dos anos 2000, a empresa cresceu e a gente se tornou um player importante no setor de engenharia e construção. Enfim, com todos os acontecimentos no Brasil, de Lava Jato, etc., surgiu um espaço muito importante no mercado para ser ocupado e a gente viu naquilo, de fato, uma oportunidade. A nossa empresa é uma empresa estabelecida, com 8 mil funcionários, trabalhamos para os maiores clientes privados do Brasil e a gente, então, em final de 2018, começo de 2019, a gente começou a olhar o que a gente chama de ativos proprietários, concessões e PPPs, né? Entendendo que aquilo maximizaria o retorno para os acionistas. E aí, naquele momento, o município de São Paulo levava à frente um processo de desestatização de alguns equipamentos e o Pacaembu foi o primeiro deles, né? A gente tinha tido, em 2016, uma experiência no Rio 2016, tendo trabalhado no Rio 2016, o que nos habilitou, nos credenciou para estar aqui. E aí, participamos do CDM da família estatório, saímos vencedores e aí as coisas se misturam um pouco, né, cara? Porque é inevitável essa questão do sentimento com a visão de negócio, mas eu acho que hoje, né? Após cinco anos desse processo todo, a gente vê que a gente acertou nesse processo muito mais do que errou e a gente está muito feliz com o resultado. É, eu tenho o privilégio de poder ter andado aqui antes de conversar com você e eu quero que você fale para o meu craque, o que o Pacaembu vai oferecer de espaço? Porque nós vamos ter quadras poliesportivas que foram preservadas, a quadra de saibro, não é? O campo de futebol que hoje é com grama sintética, não é? Vamos ter uma área de produtos e serviços, uma área de gastronomia extremamente muito bem feita e vamos ter um hotel com uma bandeira internacional. Conta um pouco de todo esse complexo. Beto, cara, assim, a nossa visão para o Pacaembu, ela sempre foi uma visão imobiliária, tá? Então, para nós, o Pacaembu, ele tinha algo muito importante que era, de fato, a sua localização e a sua história. E quando você olha um pouco casos correlatos no Brasil, você tem hoje arenas muito modernas, mas que basicamente elas têm futebol e shows. Eu costumo sempre dizer, o que está acontecendo nesses lugares numa terça-feira, às 10 horas da manhã? Não tem nada acontecendo. E a nossa visão é uma visão imobiliária, que é uma visão que se assemelha às arenas de fora. Então, esse projeto, ele é um projeto que ele tem três componentes fundamentais. Ele é um projeto sobre fluxo de pessoas, quanto mais gente, melhor. Ele é um projeto sobre tempo de permanência das pessoas no espaço. A gente precisa trazer as pessoas e retê-las aqui dentro. E ele é um projeto sobre taxa de ocupação do espaço. Então, o nosso desafio no projeto era entender esses três pilares fundamentais e como é que a gente iria abordá-los. Então, Beto, o Pacaembu tem 75 mil metros quadrados na sua matrícula. Nós estamos adicionando 45 mil metros quadrados exatamente naquilo que você comentou. Em escritórios, num hotel, num centro de reabilitação esportiva, em 10 opções de restaurantes e bares. E criando também um centro de convenção e eventos logo abaixo da projeção dessa nova edificação, que é onde ficava o tobogã. Que também vai ser uma casa de espetáculos, né? Exato. Para 8.500 pessoas. Ele tem essas duas, ou seja, essas duas possibilidades. Formas de utilização. Exato. Aqui, no nosso projeto, Beto, nós criamos nove espaços para receber eventos dos mais diversos tipos. E aí você consegue ter, de fato, essa dinâmica pensada, né? Que atende esses três pilares. Você tem aqui um congresso médico, onde a pessoa já se hospeda aqui e ela desce para o centro de convenção e eventos. Depois ela tem uma infinidade de restaurantes, de atividades, áreas de serviço, né? Áreas de conveniência aqui dentro. Então, esse sempre foi o nosso desafio. E aí, por óbvio, que tempos e movimentos, né? De você trazer as pessoas, iniciar, celebrar os contratos. Porque é aquela coisa, o cara vem depois que está pronto, aí depois já não tem espaço. Hoje, todo mundo quer estar aqui e não tem espaço. E então eu falo, quem bebeu a água ali e para lá atrás vai aproveitar desse paciente. E eu gostei muito desse modelo. Você disse que um dos grandes desafios da rede hoteleira ou de qualquer negócio dessa magnitude, não é? É o tempo de permanência. Os hotéis são a taxa de ocupação e você consegue fechar essa cadeia de uma forma brilhante. Porque, imaginem vocês que vai ter um congresso médico, vai ter um jogo de futebol, ao mesmo tempo tem uma convenção no hotel e as pessoas vão poder, independente das atividades, poder frequentar também, jogar um tênis na quadra de Saibro, poder frequentar a sua área de gastronomia. Quer dizer, o Pacaembu vai estar absolutamente aberto com essas várias disciplinas absolutamente em atividade e isso vai ser um grande presente para a cidade de São Paulo. Aliás, um golaço de estratégia. Você está comigo, meu craque, no Olé S.A. Esportes & Business. Aqui, o palco dos cases de sucesso no esporte. Estamos aqui no Pacaembu, no banco de reservas do Pacaembu. Hoje, a Mercado Livre Arena. E é de fundamental importância você embarcar comigo para ter uma grande viagem nesse que é o mais charmoso dos estádios, das arenas e agora totalmente repaginado pelo Edu Barella, a sua família e o consórcio Alegra. Aqui no Olé S.A., o negócio no esporte acontece. Sejam muito bem-vindos, meus craques de todo o Brasil, começando mais um Olé S.A. Esportes & Business. O palco dos negócios no esporte, onde desfilam marcas e produtos que explicam realmente, através dos seus líderes, a importância do investimento no esporte. O que cria de propagação e o que reverbera realmente para as marcas e produtos está presente, chancelando o esporte. Nesta semana, eu estou aqui direto da Mercado Livre Arena Pacaembu. O Paulo Machado de Carvalho e o Pacaembu, que está na sua fase final de reforma, de repaginação. Estou com o Edu Barella. Estou dentro do campo, meu craque. Edu, eu estou muito feliz de fazer esse programa. Diferente. Não, é diferente, mas tem um lado emocional para mim. Porque aqui, desde os anos 70, que eu frequento o Pacaembu, eu vi aqui grandes heróis da minha história e do futebol. Pelé, principalmente. Roberto Rivellino, Gerson, Pedro Rocha, Ademir da Guia. Os camisas 10 que faziam a diferença. Mas, enfim, Muricy Ramalho, que fez um gol aqui, nesse gol aqui em 75, contra o Leão. Meu grande amigo Leão, não é? O Cafu, que jogou aqui de lateral direito e o gol mais bonito da vida dele foi no Pacaembu contra a Portuguesa. Então, o Pacaembu de tanta história, o Pacaembu de tanta tradição. E agora você, com o Grupo Alegre, você e a sua família, que lideram o Grupo Alegre, que está aqui à frente da Mercado Livre Arena Pacaembu. São 30 anos de parceria comercial com o Mercado Livre. Eu quero que você conte como surgiu essa história dessa empresa referência no Brasil e no mundo. Legal, Beto. Bom, a história com o Mercado Livre é uma história muito interessante. Primeiro, porque logo quando a gente assumiu, a gente sempre entendeu que um equipamento com o simbolismo do Pacaembu, ele tinha a necessidade de ter uma marca à altura e uma marca que sustentasse isso, que pudesse, pela primeira vez em mais de 80 anos de história, que ela pudesse, de fato, estar presente de uma forma de estar ajudando na devolução desse equipamento para a cidade. Eu vou pedir um minuto. Mostra ali para mim, Anderson. Você está falando de uma marca do Pacaembu. Essa é uma das marcas do Pacaembu, o quero, o quero, o quero, o quero, que sempre nos jogos de futebol acaba invadindo o estádio, não é? É uma marca. Eles devem estar na expectativa também da reinauguração e da inauguração da Mercado Livre Arena Pacaembu. Mas continue, por favor. Legal. E aí, cara, assim, o quero, o quero e todas as histórias que todo mundo tem aqui, elas precisavam ser potencializadas para uma marca. E aí a gente tinha uma lista muito pequena de marcas que nós acreditávamos que poderiam estar conosco nessa jornada e a conversa com o Mercado Livre fluiu muito bem. A visão da empresa, a visão deles para o equipamento, a visão de potencializar, através dos serviços do Mercado Livre, toda a experiência que o torcedor, que o usuário vai ter aqui no Pacaembu. Então, é um contrato muito significativo. O maior contrato de naming rights já celebrado na América Latina. Nós temos condição de falar os valores, os números? Nós já citamos os valores, nós podemos falar que é um contrato que pode chegar até 30 anos e que ele supera um bilhão de reais, podendo chegar próximo a dois bilhões de reais. Então, é um contrato muito significativo, com muitas entregas. É uma propriedade intelectual mesmo, sabe, Beto? Muita gente tem curiosidade porque é um acordo de uma magnitude muito grande e a gente tem absoluta certeza que a Mercado Livre Arena Pacaembu vai trazer nessa junção de Pacaembu e Mercado Livre uma experiência para o torcedor, para o usuário, muito diferente do que já foi visto aqui no Brasil. A presença do Mercado Livre, eu dizia, é tão extraordinária porque a capacidade estratégia que vocês tiveram para poder criar e desenvolver atividades corporativas e multidisciplinares, evidentemente que gera uma atratividade. É natural que essa atratividade ela venha muito antes, efetivamente, da própria inauguração da Arena porque se enxerga aqui um modelo de negócio muito vencedor, se enxerga aqui um modelo, Edu, muito importante de posicionamento de marca e que não só a Mercado Livre Arena, você tem vários espaços que estão sendo patrocinados ou serão patrocinados por empresas. Conta um pouquinho sobre isso. Exato. Bom, nós criamos nove espaços para receber os eventos. E aí muita gente às vezes me perguntava, pô, mas como é que você conseguiu celebrar um contrato tão significativo, tão grande? E é um pouco daquilo que a gente sempre comenta, né, Beto? Nós não estamos olhando aqui apenas para um estádio que vai ter futebol ou que vai realizar shows. Nós estamos olhando num local que vai estar funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana. É um local full entertainment. Exatamente. Então, a exposição dessa marca, né, ela vai estar presente em vários momentos, não só no futebol e no show. Então, o Mercado Livre, ele é o nosso principal patrocinador que leva o nome, né, junto ao Pacaembu. Ele também patrocina através do Mercado Pago, que é a adquirência do Mercado Livre, o nosso centro de convenção e eventos, que é o local mais moderno da cidade de São Paulo para 8.500 pessoas e outros diversos espaços, como a piscina olímpica, os centros de tênis, o ginásio poliesportivo. E exatamente nessa visão, da marca está presente na jornada de quem está vindo a Mercado Livre Arena Pacaembu. E o que é fundamental, e eu quero aqui falar para os moradores do entorno do Pacaembu, Perdizes e Genópolis. Vocês têm uma associação muito forte, que realmente preserva, não é, toda essa área nobre, a zona oeste da cidade de São Paulo. Porém, é importante se conscientizar de que se nós conseguimos criar um caminho convergente, com uma boa convivência saudável, entendendo o lado de cada um e, principalmente, sabendo que o metro quadrado vai estar valorizado por conta dessa arena aqui, que vai ser muito bem utilizada pelas empresas, pelas companhias, eu acho que a gente pode criar um bom caminho. Eu digo isso para que não haja manifestações absolutamente antagônicas ao progresso, ao pragmatismo desse grupo. Eu sou parte absolutamente desinteressada. E o poder público fez a sua parte e o Pacaembu hoje está sendo reformulado. E eu tenho certeza que a boa convivência entre a vizinhança e vocês, gestores, vai ser fundamental, não é, Edu? Eu não tenho dúvida, Beto. Você tocou num ponto que é muito significativo. Um projeto dessa magnitude são 700 milhões de reais sendo investidos na obra, 111 milhões de reais que nós pagamos pela outorga. Além disso, nós temos o investimento de todos os outros locatários desse espaço. Esse investimento ultrapassa um bilhão de reais. O número de empregos gerados, o impacto econômico na cidade, ele impacta também o bairro. Então, hoje, depois de cinco anos de concessão, três anos de obra, a gente já observa casa que tinha a plaquinha de vendas, que já não tem mais, a casa que estava para alugar já também não tem mais, a casa que estava vendendo agora só aluga, porque ele traz um impacto positivo. E é como você mesmo disse, vivendo numa comunidade, eu acho que a gente tem que entender essas regras do horário de término dos eventos, porque, de fato, isso aqui vai ser um local de alto fluxo de público. Nossa expectativa pessimista, sabe, Beto? É de 5 milhões de pessoas, anos passando aqui, podendo chegar rapidamente a 10 milhões de pessoas com o volume de eventos que nós vamos ter no Pacaembu. Eventos, jogos, esporte, etc. Então, eu não tenho dúvida que vai ser uma convivência muito harmoniosa. Ela foi uma convivência que já vem melhorando ao longo desses últimos tempos e eu acho que vai ser um case para a cidade. Você tocou num ponto importante, que é o horário dos shows. Então, as arenas que ficam hoje, as arenas tradicionais, multiuso, que reúnem shows, a Allianz Parque é uma delas, o próprio Morumbi, eles anteciparam o horário para que você possa, entre 10 e 11 horas da noite, ter o término do show e, evidentemente, dar tranquilidade para aquelas pessoas moradoras. E mais um detalhe, como eles são uma grande construtora, a gente tem aqui, nesse bairro, árvores até centenárias, que passam dos 100 anos, árvores que estão repletas de cupis e a gente tem muitas quedas de árvores. Essa convivência saudável pode, a partir daí, criar com vocês também para que as árvores, como elas são todas chipadas e elas tenham aí uma linha muito importante do ponto de vista da preservação, vocês podem, inclusive, contribuir para poder ajudar no reflorestamento e também na preservação dessas árvores que estão aí prestes a caírem e a tombarem. Ou seja, é importante que a gente descubra quais são os potenciais de cada lado para que a gente viva de maneira saudável, com o esporte como pano de fundo e, principalmente, celebrar essa ousadia do grupo e do fundo Alegra que consegue transformar o Pacaembu num espetáculo absolutamente inimaginável. Você está comigo, meu craque? No Oles e Atam, aqui dentro do Pacaembu, na marca do pênalti. Olha aqui, na marca penal, está certo? Aqui ao fundo, esse gol que muitos de vocês vibraram e vibraram legal. Nesta semana, com o Eduardo Barella, que é o gestor da Mercado Livre Arena Pacaembu, o Paulo Machado de Carvalho. Que viagem gostosa nós tivemos. Vejam como o esporte pode transformar vidas e uma sociedade. Oles e Atam, aqui os negócios no esporte acontecem. Sejam muito bem-vindos, meus craques de todo o Brasil, começando mais um Olé S.A. Sports & Business. Esse que é o programa de negócios da televisão brasileira. Aqui, os cases de sucesso se mostram para que você possa realmente tomar a decisão e ver o esporte como uma fonte alternativa importante para chancelar o seu produto e a sua marca. Case de sucesso é a Mercado Livre Arena Pacaembu. Estou aqui, nesta semana, com o Eduardo Barella. E é muito importante que se diga que esse investimento, que pode chegar à casa dos R$ 2 bilhões feito pelo Mercado Livre, essa reforma, essa repaginação que envolve nove espaços diferentes de multidisciplinas, inclusive com o hotel de bandeira internacional, e a gente vai poder falar nisso, passa dos R$ 700 milhões. É importante para São Paulo, para o Brasil, para o esporte e, principalmente, para desenvolvimento de uma cadeia produtiva na área de entretenimento. Edu, vamos ter um hotel aqui, uma bandeira internacional. A gente está mostrando aí imagens da obra. Quero que você fale um pouco sobre isso. Roberto, a gente vai ter aqui, cara, uma experiência única na América Latina, né? Nós vamos ter um hotel conectado ao estádio. São 87 quartos, 60% desses quartos com vista para o campo. Então, assim, isso vai trazer uma experiência muito diferente para o torcedor. E não só para o torcedor que estiver no hotel, né? Se você olha aqui, exatamente aqui onde a gente está agora, na nossa frente, a gente tem toda uma plataforma de acessibilidade. É, nós estamos aqui, né, para vocês que conhecem o Pacaembu, nas numeradas, tá? Ela está totalmente repaginada. Essa coloração é a coloração original da fundação do Pacaembu, há uns 30 anos atrás. E lá para cima, a gente tem as numeradas, não é? E também os camarotes, agora, que a gente vai poder falar mais adiante. Eu só quis posicionar, do ponto de vista geográfico, aquele torcedor que está rávido para estar aqui como eu hoje, Edu, para conhecer o novo Pacaembu. Não, mas é legal mesmo, porque a área é muito grande, a intervenção foi muito significativa e a gente tem, de fato, esses 25 novos camarotes, que eles se conectam em corredores até o hotel. Então, você tem essa experiência, que é uma experiência muito diferente. Ou seja, eu vou conseguir assistir um jogo de futebol do meu quarto de hotel. Exatamente. Então, assim, isso é muito legal e eu acho que isso vai trazer também várias possibilidades com os clubes. Porque a gente está falando de show, a gente está falando de uma modernização de um equipamento, mas o coração do Pacaembu, agora, Mercado Livre Arena Pacaembu, é o futebol. E a gente está com um olhar muito aguçado do futebol, a gente quer potencializar o uso do futebol, a gente quer aumentar a experiência do torcedor, aumentar também, Beto, o tempo de permanência do torcedor aqui dentro. Isso é fundamental. Isso é fundamental porque você consegue aumentar o ticket médio de consumo, aumentar o ticket médio sensorial, ou seja, a partir dessa experiência, ele consegue passar adiante, não é? Essa experiência para outras pessoas, isso é de fundamental importância. Mas o hotel, eu quero falar um pouquinho sobre o hotel, porque o hotel vai ter, pelo que eu vi, pela estratégia, uma taxa de ocupação importante, que é fundamental. Dos 87 quartos, você tem um jogo de futebol, você vai poder, torcedor, se hospedar. As empresas podem trazer e criar ações, ativações de relacionamento, hospedando a pessoa, passando o dia aqui no Pacaembu, assiste o jogo e no dia seguinte ele pode ir embora. Ou seja, o ecossistema envolve um full entertainment, entretenimento pleno de utilização do Pacaembu. Isso é absolutamente genial, porque você consegue fechar toda a cadeia e fazer exatamente isso. O frequentador, ele fica aqui um tempo absolutamente importante. Além do que, anexo aqui à Mercado Livre aí na Pacaembu, nós temos o Museu do Futebol. Ou seja, é realmente uma Disneylandia, Edu. Exato. Não, é a Disneylandia de entretenimento, do esporte. E o hotel, a gente teve uma felicidade muito grande de trazer para o Brasil... Você pode adiantar qual é a bandeira? Posso. A gente trouxe para o Brasil a Universal Music. A Universal Music é o maior grupo de entretenimento à base de música do mundo. Há três anos, quase quatro anos atrás, eles começaram uma estratégia de verticalização na cadeia e abriram, então, uma vertical de hotéis. Eles inauguraram, no ano passado, o primeiro hotel deles em Madri, que é um hotel sensacional. Eu já tive a oportunidade de estar lá algumas vezes. E o segundo hotel da Universal Music no mundo será aqui. O Brasil é um mercado importante. Qual é o investimento do hotel? O investimento do hotel é um investimento que chega a quase 200 milhões de reais. Então, ele é um investimento significativo. Ele é um investimento para posicionar o hotel como um hotel cinco estrelas e para proporcionar, de fato, essa experiência do full entertainment, né? De você poder estar no hotel, estar no campo, estar no centro de convenção e eventos, no mercado pago hall. Então, eu acho que isso é um ecossistema para as marcas e para os usuários espetacular. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida e fico tocado, realmente, quando vejo um projeto dessa magnitude, com essa estratégia, com essa bossa que o Pacaembu vai ter. E, principalmente, para você, torcedor de futebol que conheceu o Pacaembu, e vai poder voltar aqui no Pacaembu e desfrutar. Porque vai ser um programa de família mesmo, para as pessoas de São Paulo e do Brasil. Você vem para cá, você passa o dia aqui. Você tem piscina, você tem tênis, você tem área de alimentação, de gastronomia, você tem hotel. Ou seja, você pode brincar aqui e, sem dúvida alguma, trazer a sua família e passar um dia gostoso aqui. Sem contar que a localização é espetacular. O acesso é muito... Com estacionamento, nós temos a Charles Miller muito bem dita. A Charles Miller aí absolutamente disponível. E eu acho que até vai potencializar o circuito de feiras e exposições também na Charles Miller. Exato, eu não tenho dúvida disso. Isso vai potencializar o bairro. Essa é uma visão nossa de cinco anos atrás. E muita gente falava, olha, no conceito, no papel, está muito legal. Mas será que você vai conseguir? E, pô, Beto, hoje para a gente, depois de cinco anos, olhar a concretização disso, a gente ter Mercado Livre, Universal Music, Einstein, que também vai ter um centro de reabilitação esportiva aqui dentro, são, de fato, chancelas muito importantes para a gente e que mostram que a gente estava com a visão correta lá atrás. A diferença entre o louco e o empreendedor é a coragem. Então, vocês foram corajosos e realmente estão mostrando, né, para o que vieram, para mostrar essa beleza. O Santos Futebol Clube, o Santástico da Vila Belmiro, não é? O Santos vai jogar aqui na nossa Mercado Livre Arena Pacaembu, não é? Esse estádio, como eu disse, foi uma marca do Santos. Pelé fez aqui partidas históricas. Em 1973, nesse estádio, aconteceu um fato inédito no futebol. Houve uma divisão de título entre Santos e Portuguesa, que disputaram a final do Campeonato Paulista daquela época. E o juiz Armando Marques, ele errou na contagem de pontos, deu o título para o Santos, a Portuguesa foi para o vestiário. E o presidente, à época, Oswaldo Teixeira Duarte, malandro, esperto, ele falou, não, nem vamos para o banho, vamos para o ônibus, porque ainda a Portuguesa tinha a chance de reverter isso. Quando se deram conta de que a contagem foi feita de maneira equivocada pelo árbitro Armando Marques, chamaram a Portuguesa, mas a Portuguesa já tinha ido embora. O que aconteceu? Dividiram o título. Santos e Portuguesa dividiram o título de 1973. Então, são passagens absolutamente interessantes. E o Santos vai vir aqui. Vamos poder ter um futebol brilhante. E, claro, os outros clubes também. O Palmeiras, quando não joga no Allianz Parque, até pela posição geográfica, vem para cá, o próprio São Paulo deve jogar alguns jogos aqui. Isso é absolutamente importante para o ecossistema do futebol. Não só os grandes clubes de São Paulo, por óbvio que o Santos tem uma relação pelo fato de ser do litoral, então, de ter o seu principal estádio lá, mas ter uma torcida muito significativa em São Paulo. Então, nós já temos um acordo com o Santos para a realização de pelo menos 10 jogos ao ano. E a capacidade de 25 mil torcedores aqui é ideal para o Santos? É ideal. A média de público, ela realmente beira esse número? Não, ela é boa, você vai ter um nível de experiência legal e você vai continuar sentindo aquele caldeirãozinho. Porque o que acontece? Por mais que a gente tenha feito toda a remodelação nas arquibancadas, a geometria é a mesma, a experiência de assistir um jogo aqui é a mesma. E eu acho, Beto, que uma coisa muito legal que vai acontecer com essa dinâmica entre hotel e campo é que também nós vamos conseguir trazer clubes de outros estados. Claro. Pensa na cidade de São Paulo, a quantidade que você tem de gente da Bahia, de Goiás. Os torcedores do Atlético, do Flamengo, do Fluminense, tem torcida aqui em São Paulo dos grandes clubes brasileiros que se concentram, que se reúnem. E com essa experiência toda que ele vai... Ele vem para cá, se hospeda no Universal Music Hotel, vem para cá e desfruta de um dia, assiste o jogo e vai embora no outro dia. É muito legal. E hoje, com o futebol, Beto, sendo olhado cada vez mais como um negócio, os clubes querem ter simpatia. Todo torcedor, meu filho pequeno, eu tenho o meu time de coração, ele não vai mudar o time. Mas se ele vier aqui na experiência de um jogo do cruzeiro, por exemplo, mas é tão legal a experiência. Então, a experiência tem que ser legal. Isso acontece muito nos Estados Unidos. É uma experiência para a família. Muito bem. Olha, é uma viagem muito boa a gente aqui nesta semana na Mercado Livre Arena Pacaembu. O velho e bom Pacaembu, o velho e bom Paulo Machado de Carvalho, com o Eduardo Barella, que está contando aqui para nós e a gente está podendo ter essa viagem incrível. Vejam só a magnitude dos negócios. Vejam só quando há pessoas e empresas empenhadas, direcionadas, focadas com disciplina, com planos estratégicos, com pragmatismo, o que a gente pode transformar nesse país. Principalmente, tendo uma arena esportiva e o futebol como pano de fundo. Você está comigo no Alé S.A., meu craque? Aqui, os negócios no esporte acontecem. Meus craques de todo o Brasil, começando mais um Alé S.A. Sports & Business, esse que é o programa de negócios da televisão brasileira. Nesta semana, estamos aqui no Pacaembu, Mercado Livre Arena Pacaembu, mostrando toda a diversidade de espaços e o que está sendo construído pelo Fundo Alegra, pelo Grupo Alegra, que é a concessionária que administra aqui, através do Eduardo Barella. Nesse momento, eu estou aqui no Mercado Pago Hall, que é um espaço, um antigo tobogã para você se situar. E eles construíram aqui, vamos acompanhar, um espaço absolutamente fantástico, para 8.500 pessoas, para eventos, exposições, shows, enfim, até práticas esportivas, dependendo da modalidade. Que espaço maravilhoso, hein, Edu? Estou vendo aqui escadas rolantes, esse complexo todo, porque você vai ter conexão com toda a área externa também da arena e o hotel, né? Exato. Bom, essa aqui é a grande novidade do projeto. Como você mesmo disse, nós estamos abaixo de onde era a projeção tobogã. Tudo isso aqui, Beto, era terra. Nós cavamos um buraco aqui de 80%. Tem o tamanho de um quarteirão para criar esse espaço, que é o Mercado Pago Hall, que é o centro de convenção e eventos da Mercado Niverena Pacaembu, o mais moderno da cidade de São Paulo, para receber todos os tipos de eventos que você já citou e que também abriga, das paredes para cá, que vocês estão olhando, toda a área de vestiários. Vamos ter quatro vestiários aqui, Beto, para a gente poder ter jogo feminino e jogo masculino. A gente tem aqui a sala de imprensa, a gente tem toda a área de docas e logo acima a gente tem o hotel. Então, essa experiência é muito bacana e eu fico muito feliz de te receber aqui porque esse é um local que as pessoas não conhecem. Como você pode ver, a gente está numa fase adiantada, nós ainda vamos ter todo um forro acústico, ainda vocês estão vendo os dutos de ar-condicionado, mas isso aqui é o nosso, dado que o nosso programa fala de business, é o nosso maior polo gerador de receita, no nosso plano de negócios, aqui é onde nós vamos gerar o maior volume de receita no nosso projeto. Eu tenho certeza. Vocês estão olhando aqui, vejam o tamanho, é um espaço para shows e eventos para 8.500 pessoas. A cidade de São Paulo, evidentemente, tem grandes polos de realização de feiras, congressos, mas com certeza, pela magnitude, pela infraestrutura, pelo que oferece o entorno do Pacaembu, e principalmente a posição geográfica, eu não tenho dúvida que você já está, inclusive, fazendo alguns eventos aqui, uns laboratórios, para poder, quando abrir, abrir com muita precisão e assertividade, né Edu? Exato. A gente já tem feito alguns eventos aqui, o espaço ainda não está totalmente acabado, mas toda a parte de instalações dele está finalizada. Então, sistema de combate a incêndio, a gente já tem o AVCB, né? O atestado de vistoria de corpo de bombeiro, e a gente está esperando para fazer essa grande reabertura, porque um equipamento dessa magnitude, é importante que ele seja testado, seja o campo, sejam todos os equipamentos esportivos, e esse espaço, mas como vocês podem ver, é um espaço muito impactante, e todo mundo que vem aqui, Beto, fica boquiaberto. Eu não imaginei que tinha. Então, essa é a grande novidade do nosso projeto. Eu fui um deles, que realmente fiquei boquiaberto, fiquei surpreso ao mesmo tempo. Sabia, acompanhei você desde o início, que essa infraestrutura seria colocada, e foi mais além até do que você mesmo projetou inicialmente, né? Exato. Com toda uma preocupação também com a questão acústica, com a questão de conforto, não só para o usuário, mas também para o bairro. Você vê que a gente está debaixo da terra, e toda uma questão acústica aqui, que não vai incomodar o bairro, que vai possibilitar também a gente poder ter, atividades sendo realizadas, concomitante a outras coisas no complexo. Mais do que isso. Os moradores vão poder utilizar hoje o Pacaembu, como um polo de entretenimento, e também um polo esportivo, porque você vai abrir para o público, você vai manter aqueles sócios que vinham no Pacaembu, vão poder utilizar. Então, aqui você vai poder correr, você vai poder andar de bike, você vai poder jogar tênis, você vai poder nadar, você vai poder desenvolver as suas atividades esportivas, e de entretenimento. Por isso que eu sempre digo, tem que haver uma linha convergente e saudável de convivência entre o morador de Higienópolis, Pacaembu, Perdizes, essa região aqui oeste, e vocês aqui do Pacaembu. Edu, uma preocupação que vocês tiveram, você me dizia, com o meio ambiente. Ou seja, não houve, durante toda essa intervenção no Pacaembu, toda a obra, qualquer movimento que fosse contrário à antipreservação do meio ambiente. Quero que você fale sobre isso. Exato. Aqui tiveram várias ações nesse sentido. Então, por exemplo, todo o tobogã, ele foi destruído e ele foi reutilizado como base para a construção civil. Então, na verdade, nós reutilizamos, e isso evitou que a gente tivesse centenas de caminhões circulando para poder levar isso para um bota-fora. A gente reutilizou o tobogã. Então, o tobogã, ele continua presente aqui dentro dessa construção. Os indivíduos arbóreos, as árvores, o Pacaembu tem árvores centenárias. Essas árvores foram todas preservadas. Então, você olha, inclusive, no próprio hotel, você tem quartos ali que estão para a Copa das Árvores. É uma experiência muito legal. E a gente manteve também essa questão das árvores. Todo o nosso sistema de energia é um sistema muito eficiente também. A gente não vai ter a necessidade de gerador, porque a gente já vai ter redundância aqui para possibilitar que os eventos possam acontecer. Então, essa, de fato, foi uma preocupação que a gente teve e que a gente conseguiu implementar no nosso projeto. Olha, tem muita coisa por vir ainda, porque o Pacaembu, ao ser reinaugurado, o mundo vai querer, evidentemente, conhecer. E, a partir daí, nós vamos ter outras marcas, outros produtos, outras ativações, outros parceiros comerciais, alianças que serão feitas, clubes de futebol do Brasil e fora do Brasil, de todas as séries e categorias, vão querer estar aqui, vão querer jogar aqui. A gente tem a possibilidade de fazer um evento voltado para determinado tema e depois você pode jogar um futebol, depois você sai de lá e vai para o hotel e depois você tem a confraternização, ou seja, você tem um movimento muito intenso do ponto de vista do entretenimento, dos negócios e, principalmente, da infraestrutura que você oferece. Eu quero que você deixe, então, a sua mensagem, Edu, diante de tudo que a gente está vendo aqui no Pacaembu, diante de todo esse maravilhoso projeto que está interferindo, sim, de maneira positiva na cidade de São Paulo e no Brasil. Valeu a pena? Valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Não é um caminho simples, ele é um caminho que exige muita resiliência, muito foco. Eu costumo dizer para o pessoal que trabalha aqui, a gente só lida com um tema gostoso. É esporte, é entretenimento, só é tema sexy. Mas você não pode perder o foco de que isso aqui é um negócio e que é possível você fazer um negócio divertido, bacana e que ele seja rentável, que ele seja positivo. A gente quer que esse projeto, ele seja uma referência da relação público-privada nessa concessão de 35 anos, com todo o apoio que a gente tem tido do município. E é importante dizer, você disse bem, não é? Nós temos algumas pessoas aqui que interferiram na cidade de São Paulo. Por exemplo, o vereador Rodrigo Goulart, que foi autor, inclusive, do novo plano diretor, que, em cima de tantas construções, de tantas intervenções, criou um movimento para poder facilitar, para poder incentivar a prática esportiva e o desenvolvimento do esporte. Nós temos a Fórmula 1, nós temos a Porsche Cup, nós temos a Stock Car, nós temos a Fórmula E, nós temos a UEC, ou seja, nós temos a Copa Truck, enfim, nós temos atividades esportivas e agora o Pacaembu, ele vem se juntar a todas as praças esportivas da cidade de São Paulo para criar ainda mais um polo de concentração do esporte, enfim, pessoas que estão comprometidas com o bem da nossa cidade e da população de São Paulo. Acho que isso ajuda demais, né, Edu? Ajuda muito, ajuda muito o empresário. Hoje, depois de ter feito um investimento tão significativo como o Pacaembu, a gente é muito procurado por outros estados, inclusive por outros países da América Latina, que querem vir aqui conhecer esse caso e eu sempre digo isso, eu falo, olha, isso aqui também é possível porque a gente tem um ambiente seguro, a gente tem um ambiente onde o contrato é respeitado, a gente tem uma relação muito saudável com a Prefeitura e prova disso é a quantidade de eventos que a cidade de São Paulo tem trazido, né, e eu não tenho dúvidas que o Pacaembu, a partir agora do ano que vem, vai ser mais uma opção para receber essa quantidade tão incrível de coisas que tem acontecido na cidade. Então, eu diria, olê, 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 olá, olá, segura o Pacaembu porque ele acaba de chegar. 2025 está aí. Edu, eu vou dizer uma coisa para você, eu quero te parabenizar, porque o que nós vimos aqui no Pacaembu, com tantos recursos de utilização, com tanta coragem, com tanto pragmatismo e principalmente, você disse bem, resiliência para poder fazer tudo isso, é louvável que a gente se curve diante de você, da sua família e daqueles que aqui transformaram o velho e bom Pacaembu na arena mais importante do Brasil e do mundo pelas suas características. Não existe na América do Sul uma arena que reúna um hotel dessa magnitude. Então, o Mercado Livre Arena Pacaembu é, sem dúvida alguma, um marco na cidade de São Paulo que vem para poder se juntar a essa cidade pujante de negócios e que tem aqui no Pacaembu um espaço maravilhoso. Parabéns a você, meu craque. É muito legal essa nossa viagem aqui no Pacaembu e eu estou muito feliz de mostrar todas essas aplicações que poderão ser feitas aí por vocês todos e claro, vocês vão poder em 2025 vai já abrir o Pacaembu e vem jogar bola aqui porque vai ser muito legal. Olé S.A. Aqui os negócios acontecem. Próximo dia. Próximo dia. Próximo dia. Próximo dia.